Pessoal, olha só que maravilha pessoal, de carne seca, carne salgada, charque, carne de sol, vai depender muito da região o nome dessa carne salgada aqui ó, muito facinho e simples de fazer em uma economia doméstica aí para você ó, se você quer economizar, que é carne seca, você vai comprar aí, dá um preço muito fora do padrão nosso né, faça você mesmo, olha só que maravilha ó, esse pedaço de carne aqui salgada ó, tá aí ó, um resultado excelente pessoal e fica uma delícia, é muito bom mesmo, querem ver como eu preparei? Segue aqui no nosso canal Receita Cozinha em Lazer, meu nome é Ricardo Albuquerque, bora lá para mais uma receita? Olha só, estou com uma peça de colchão mole, um pedaço, a gente vai estar cortando ela aqui no meio ó, Vou abrir essa peça, para a gente estar salgando ela Aqui agora ó, a gente vai colocar no fundo um pouco de sal Dessa travessa E vamos estar pondo a peça aqui ó E completar de sal Aqui já é o suficiente para ela desidratar, tá? A umidade da carne sair ó, dá uma virada nela E aqui nós vamos deixar por 4 dias, aí a gente retorna, tá bom? Né, aí a gente vai estar tampando e deixando na geladeira por 4 dias, aí a gente retorna para ver como que ficou Se você está gostando ainda desse vídeo, já deixa aí o seu like Se inscreva no canal, você que não é inscrito E ative também o sininho para todos, tá? Quando tiver vídeos novos aqui no nosso canal, você esteja recebendo aí a primeira mão Bora lá então para a geladeira Olha só, depois de 4 dias, a quantidade de líquido que saiu da nossa carne ó Eu vou estar tirando esse líquido aqui, para a gente estar adicionando mais sal, tá? Olha só como é que ficou ó Ela já está desidratando bem Olha a quantidade de água que ficou aqui no recipiente, ó O líquido da carne que saiu, ó Agora, eu tenho a mesma vasilha Eu vou estar fazendo o que? É, vou estar colocando mais sal, tá? Vamos salgar de novo aqui, ó Para ela acabar de desidratar, né? Completar com sal aqui, ó Está virando E aqui eu vou deixar por mais 2 dias E ela vai acabar de tirar toda a umidade dela, né? Desidratar bem, tá? Passa bem nas extremidades aqui Em tudo O sal, né? Onde fiz os cortes E o nosso chá, que é a carne seca aí, ó Vai ficar muito bom E aqui eu vou estar reservando de novo ela aqui, pessoal Tá? Vou tampar de novo E daqui 2 dias a gente retorna, tá bom? Olha gente Já como aquela ficou Já tirou toda a água dela A umidade da carne Ela desidratou todinho Olha só como ficou a nossa carne Que maravilha Está aí a nossa carne de sol Olha só Nossa carne seca Muitos conhecem por charque Agora pessoal Aqui nesse ponto já está pronto para você Fazendo ela de novo Resultado magnífico Eu tenho certeza que é uma economia Muito boa para você Se você tiver paciência Deixar ela por 7 dias Curando no sal Vai ficar excelente também Agora aqui A gente só tirar o excesso de sal E aí para dessalgar Também é muito simples Você pode deixar de molho Você pode ferver Vou estar fazendo um vídeo Se você tiver pressa De fazer uma carne seca Na panela Como você tirar o sal De imediato Ficar esperando ele De um dia para o outro Eu vou dar uma dica No próximo vídeo Beleza? Mas está aqui O nosso resultado Vou estar cortando Um pedaço aqui Para vocês verem o meio dela Olha só galera Como que está o meio Dessa carne Olha aqui Que maravilha Pessoal Se você está gostando Desse vídeo Já deixa aí O seu like Tá bom? Se inscreva aí No canal Você que não é inscrito E ative também O sininho de notificação Para todas Porque quando tiver Vídeos novos Aqui no nosso canal Você esteja recebendo Em primeira mão Tá? Está aí o resultado Da nossa carne seca Nossa carne de sol Tá? Está aí a nossa carne salgada Pessoal Isso aqui agora É só fazer do jeito Que você gosta Ele desfiadinha Eu gosto Cozidinho com batata Fica muito bom Galera Por hoje Vou ficando por aqui Um forte abraço A vocês E até o próximo vídeo Bye Tudo de bom?